Aplausos E não tem mais nada a ver Que é melhor esquecer E pede que eu entenda Tô tentando meio que na marra Aguentar a barra é de enlouquecer Todo dia a mesma bebedeira Aquela choradeira pedindo pra morrer Eu sou aquele homem que sofre Que já não consegue dormir A noite sai e amanhece por aí A cabeça conta demais O desprezo de uma pessoa Eu virei por essa mulher me tornei Um homem que chora à toa Não atende mais o telefone Já riscou meu nome e da sua agenda Fala que não tem mais nada a ver Que é melhor esquecer E pede que eu entenda Tô tentando meio que na marra Aguentar a barra é de enlouquecer Todo dia a mesma bebedeira Aquela choradeira pedindo pra morrer Eu sou aquele homem que sofre Que já não consegue dormir Que já não consegue dormir Na noite sai e amanhece por aí A cabeça conta demais O desprezo de uma pessoa Eu virei por essa mulher me tornei Um homem que chora à toa A cabeça conta demais O desprezo de uma pessoa Eu virei por essa mulher me tornei Um homem que chora à toa Eu virei por essa mulher me tornei Um homem que chora à toa E eu virei por ela Eu virei por essa mulher me tornei Eu virei por essa mulher me tornei Oh!